O menina, o menina vai, vai pra frente e vai pra trás Eu gostei da brincadeira, ela dança até demais Ela puxa e ela empurra, vou mostrar como é que faz Eu gostei da brincadeira, ela dança até demais Ela puxa e ela empurra, vou mostrar como é que faz O menina, o menina vai, vai pra frente e vai pra trás O menina, o menina vai, vai pra frente e vai pra trás O menina, o menina vai, vai pra frente e vai pra trás O menina, o menina vai, vai pra frente e vai pra trás Ô menina, ô menina vai, vai pra frente e vai pra trás Eu gostei da brincadeira, ela dança até demais Ela puxa, ela empurra, vou mostrar como é que faz Eu gostei da brincadeira, ela dança até demais Ela puxa, ela empurra, vou mostrar como é que faz Ô menina, ô menina vai, vai pra frente e vai pra trás Ô menina, ô menina vai, vai pra frente e vai pra trás Ô menina, ô menina vai, vai pra frente e vai pra trás Ô menina, ô menina vai, vai pra frente assim Chama que é sucesso Para o meu parceiro Zé Loh E Rafael Divulga que é sucesso Eu peguei a Samara pra fazer amor E ela pirou Eu peguei a Samara pra fazer amor E ela pirou A Samara é uma menina gostosa demais E saia bem gostinha, prova dos rapaz E saia apertadinha, chamando a atenção Ô menina gostosinha, vem aqui pro meu colchão Eu peguei a Samara pra fazer amor E ela pirou Eu peguei a Samara pra fazer amor E ela pirou Eu peguei a Samara pra fazer amor Bora, Flávio Bora, meu parceiro, Baterley A Samara é uma menina gostosa demais E saia bem gostinha, prova dos rapaz E saia apertadinha, chamando a atenção Ô menina gostosinha, vem aqui pro meu colchão Eu peguei a Samara pra fazer amor E ela pirou Eu peguei a Samara pra fazer amor E ela pirou Eu peguei a Samara pra fazer amor Eu peguei a Samara pra fazer amor Chama seu menino Chama a tua albó, meu irmão Bora lá, bebê, com os parceiros lá Eu sou o rapaz de mundo, eu quero ser Ponto dinheiro aqui, e tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Ela vê que eu dirijo, espero ela no salão E pensa aí no casalzão E a gente não liga pro que os outros diz Quem ama também xinga, sempre briga e sempre volta Pente por causa do Nutella, que bloqueia e chante segui E aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que os outros diz Quem ama também xinga, sempre briga e sempre volta Pente por causa do Nutella, que bloqueia e chante segui E aqui não, aqui é casal raiz Falta o dinheiro aqui, que tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é ilhação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Ela vê que eu dirijo, espero ela no salão E pensa aí no casal raiz Pro que os outros diz Quem ama também xinga, sempre briga e sempre volta Pente por causa do Nutella, que bloqueia e chante segui E aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que os outros diz Quem ama também xinga, sempre briga e sempre volta Pente por causa do Nutella, que bloqueia e chante segui E aqui não, aqui é atual voz Meu irmão, bora pra você, meu irmão A galera top Tudo descontrolado Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não marca a cor Em vez de outra desculpa Porque essa não rolou Andou dizendo por aí Que está de novo, amor Mas a realidade é outra Em seus pensamentos Estou Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Ó, feliz Me ouça O teu futuro já consigo prever Te entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh, baby Me ouça O teu futuro tá cantando pra você Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não marca a cor Se você sabe que não marca a cor Inventa outra desculpa Porque essa não rolou Andou dizendo por aí Que está de novo, amor Mas a realidade é outra Se você sabe que não marca a cor Oh, baby Me ouça Se você sabe que não marca a cor Se você sabe que não marca a cor Se você sabe que não marca a cor Oh, baby A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL